Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Tom Cesar e trago para vocês mais uma edição do Boxnerd. Hoje é dia da gente falar um pouco sobre quadrinhos e eu sempre venho aqui para trazer alguma novidade, buscar alguma coisa que possa interessar a vocês, vocês que seguem a gente. Primeiramente, dizer para vocês que eu estou muito contente, bastante contente mesmo, com o crescimento do canal, que passou os 500 inscritos. Já falo há algum tempo, mas eu tive pouco tempo para expressar aqui e para agradecer a vocês todos que estão seguindo. Quero pedir aqui para vocês rapidamente que vão aí embaixo, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, distribua o vídeo para os seus amigos, nos grupos de Whats, nas suas redes sociais. Deixa lá, posta lá. Você que gosta do conteúdo que a gente publica aqui, vai lá, coloca, chama o pessoal. Quanto mais gente no canal, melhor. Você que tem canal, aí com o meu amigo Guilherme do Interiorzano, o Carlos, que é do Quadrinho de Gravata, também amigão aí, o Rafael do Batatinha Comics. Gente, todos que tem aí canais que entram aqui no canal, se inscrevem, distribui aí para a galera, bota aí, divulga aí para a gente que vai estar dando uma baita força. A gente aqui fala de tudo um pouco, em especial de quadrinhos, mas também a gente fala sobre cinema, sobre filmes e séries, streamings e tudo mais. Falamos no vídeo anterior sobre X-Men 97 e o pessoal parece que gostou demais dessa série. Então eu vim aqui hoje para falar de uma coisa, o que é nostalgia e como separar isso, né? A nostalgia do que é bom realmente, tá? E daí entra esse negócio, sempre entra essa polarização Marvel-DC e tudo mais. A DC é melhor que a Marvel, a Marvel não tem clássicos. A gente fala sempre sobre isso aqui, que é um debate, uma conversa, que sempre rende comentários. Não que isso vá levar a algum lugar, tá? Quem gosta da Marvel vai continuar gostando da Marvel, quem gosta da DC continuará gostando da DC, mas para quem chega hoje no mundo dos quadrinhos, para as pessoas que estão chegando, que estão começando a colecionar, é bem importante não só falar Ah, é melhor a Marvel, é melhor a DC, mas por quê? E aí apresentar alguns quadrinhos que são realmente importantes. E a gente vai pensar no Marvel e DC dos anos 60, porque só existe esse embate em Marvel e DC nos anos 60, né? A partir dos anos 60, quis dizer. Por quê? Porque antes, antes, a DC era a única exclusiva que tinha o sucesso total nas mãos, que tinha a dominância do meio dos quadrinhos de heróis. E, embora houvessem outras editoras, a DC reinava absoluta, tá? Com a chegada da Marvel e com a mudança de alguns detalhes, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero chegar no ponto certo para falar sobre isso, a Marvel chega e coloca uma visão diferente, que aproxima os heróis dos leitores, coisa que a DC não tinha ainda feito. Muita gente vai dizer, ah, mas a DC tinha tal quadrinho, tal quadrinho. Não, na verdade, não. Na verdade, a DC tinha muitos personagens estabelecidos, tinha décadas estabelecido, né? Desde 38, dá para dizer assim, desde a criação do super-homem, vamos colocar como ponto inicial o marco zero. E, a partir daí, ela cria muitos personagens, mas com proximidade do leitor, com esse pensamento de aproximar o leitor, a Marvel fez isso, tá? E aí faz muito bem. A partir de então, quando a Marvel faz isso aí, a DC percebe também que tinha que fazer algo. E aí começa um momento de que a DC se aprimora, e daí lança alguma coisa que, de fato, dá para dizer que um grande ponto foi a saga na estrada do Arqueiro e do Lanterna, mas sim. Não que essa saga fosse um grande sucesso devendo, tá? Isso aí a gente fala em outro momento. Mas, do lado da Marvel, a Marvel já no início dela, ela consegue fazer isso aí muito bem, aproximar da realidade, mas, principalmente, do cotidiano, do leitor, aproximar os personagens. Isso é feito com Homem-Aranha, que é um personagem carismático, e, além disso, é um personagem muito próximo. É um estudante, né? É um estudante. Ele tem que batalhar a grana dele, ele tem, futuramente, aluguel para pagar, ele tem que ganhar dinheiro para se sustentar, ele tem os estudos, ele tem as namoradas, problemas com a família, já de início, já tem um drama ali, né, com a morte do tio Ben, enfim. E aí a gente vai. Ah, mas, para aí, tu tá falando que não são próximos, o super-homem é um alienígena, a Mulher Maravilha é um semideusa, mas tem o Thor que é semideus. Sim. Ok. Mas tem toda uma diferença no Thor semideus que é diferente do Thor, o personagem poderoso Thor, e do seu alter-ego. E é esse ponto, é esse ponto que a Marvel realmente aprimora. O alter-ego, o personagem humano, o personagem quando não é super-herói. E a DC, até aquele momento, se vocês forem analisar muito bem, imparcialmente, a DC não tava conseguindo fazer aquilo muito bem não, tá? E vocês podem vir aqui embaixo, nos comentários, e dizer, peraí, tu tá errado. O super-homem, quando, do seu alter-ego, Clark Kent, tinha vários problemas. Não, não eram tantos problemas assim, tá? E nem tinha tantos problemas mesmo. A história do Clark Kent, fora aquele momento da origem, da criação, ela só começa a ser aprimorada depois de muito tempo, tá? Só começa a ser levantada depois de muito tempo. Antes disso, era o super-homem, o Clark Kent servia só pra entrar na redação, sair da redação, e ter ali uma fé com a com a Lois Lane, pra muitos ainda, hoje, Miriam Lane, tá? Mas, não vem ao caso também. Depois de um tempo, a DC consegue equilibrar as coisas, já nos anos 80. Quando a Marvel parece que está bem à frente, e isso a gente vai dar uma visão mais de Brasil, da coisa, a DC vem com a crise, reformula tudo e passa a um ponto inicial de novo, com as histórias do Superman, com o John Byrne, com o Batman do Frank Miller, pega aqueles caras que realmente estavam em alta, inclusive na Marvel, passa pra DC e passa a entregar um outro, uma outra visão desses personagens mais próximos do leitor, tá? Reduz um pouco os poderes do super-homem. A gente também falou num vídeo aqui da saga Kriptonita Nunca Mais, que é do Kurt Swan, e... é desenhada pelo Kurt Swan e que mostra já ali o pensamento em 1971, essas histórias, o pensamento dos editores da DC em reduzir um pouco o poder do Superman, porque ele está muito poderoso, poderoso demais. E quando chega ali, pós-crise, eles enfatizam isso aí e dão ao Byrne a liberdade para fazer essa mudança, inclusive nas roupas, você vê a capa do Superman aos pedaços, coisa que você não via antes e tantos outros detalhes que a gente também já falou por aqui em algum momento. A Marvel com isso passa por um momento depois de Guerras Secretas que vai seguindo os passos de uma crise, mas que não é uma crise, porque a estrutura da Marvel como... a estrutura da Marvel como o universo é muito mais consistente do que a da DC e vocês estão livres para discordar, mas sim, a DC tem que fazer um reboot, tem que fazer uma mudança, fazer uma crise para poder distribuir melhor seus personagens e trazer todos para o mesmo universo. Então, o que acontece depois? A DC larga muito na frente, a DC faz algo muito, muito à frente, já vinha fazendo, já vinha construindo aos poucos e de repente, pelas mãos de Karen Berger, ela traz o universo vértigo, que não era vértigo ainda, é um universo mágico, um universo sobrenatural, um universo distante do universo super-heróis, no caso. Então, a DC faz isso aí, tá? E faz um enorme sucesso, porque o público, naquele metade em diante dos anos 80, o público começa a se renovar e aqueles garotos dos anos 70 começam a crescer, já estão crescidos, na verdade, e daí querem histórias mais consistentes. E daí vem Cavaleiro das Trevas, Watchmen, que fazem essa mudança de pensamento, logo vem Sandman, e todos os ingleses invadindo, vem Homem Animal e tantos outros. Os próprios títulos mensais, como eu já disse, sofrem uma reformulação, uma reformulação meio interessante, para tornar algo mais realista. Talvez venha daí o pensamento do DC Nauta, do fã da DC, não encarem eu falar DC Nauta como algo pejorativo, tá? Marvete o soa mais pejorativo e mesmo assim eu vou usar. Mas o fã da DC, ele se torna exigente, essa é a palavra, porque após Watchmen, após Cavaleiro das Trevas, após crise nas infinitas terras, as coisas se tornam mais, uma leitura bem mais densa, uma leitura mais respeitável, vamos falar assim, e daí o fã da DC passa a exigir que as coisas sejam nesse caminho. E aí vem a Vertigo, aí vem Karen Berger, aí vem a Invasão Britânica, que a gente tanto fala, alguns materiais pretenciosos, talvez, para muitos, já ouvi gente dizendo que o Watchmen é pretencioso demais e que não é tudo isso, já ouvi, tá? Já ouvi pessoas dizendo que agora há pouco tempo, me parece que surgiu por aí um comentário de que Sandman não é tudo isso, Sandman é algo, né? Bom, o que importa é que tudo isso aí, num contexto geral, num momento, num determinado momento, fizeram com que houvesse uma mudança muito grande de patamar e a DC ficou muito acima da Marvel. A DC que estava lá embaixo nos anos 70, e a Marvel estava acima, né? Primeiro a DC inicia bem nos 38 e fica em cima, daí surge a Marvel nos anos 60 e passa a frente, depois vem a DC de novo, passa a frente de novo, depois a Marvel vai retomar isso aí, pelo menos em termos de venda, tá? não confundam qualidade com vendas. É a mesma coisa que filme. Ah, o tal filme tem grande bilheteria, mas tal filme é muito melhor, né? Um roteiro muito melhor, uma fotografia muito melhor, ganhou Oscar, mas não fez uma bilheteria tão grande e tão fenomenal quanto o outro filme que tem um roteiro raso, atuações fracas e tudo mais. Então, quando vira os anos 80 vem os anos 90, famigerados os anos 90, que a gente acaba sempre falando aqui, eu sou um que falo sempre que os anos 90 poucas coisas se salvam, mas a gente analisando bem nos anos 90 tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que saiu por aqui. Claro que num contexto abrangente fica devendo, fica devendo em relação aos anos 80, tá? Mas se a gente for analisar um todo lá fora, inclusive, aí a gente vai começar a perceber que os anos 90 não foram tão ruins assim, tá? E que tem muita situação aí que a gente fala que é ruim, mas não é, para aí, tá? Nos anos 90 aparecem coisas como Sin City, aparecem coisas como Hellboy, Bone, e tantos outros personagens aí que surgem, e histórias que surgem, né? A Vértigo surge nos anos 90, a Vértigo como selo, né? Também nos anos 90 surge a Image, Ah, mas a Image é um quadrinho muito infantilizado, muito pop, ou sei lá como queira denominar, daí para ser pejorativo mesmo, né? Querendo dizer que a Image é um quadrinho sem qualidade. Na verdade, sim, não está errado, tá? Image, como diz o nome, é Image, né? Ou como queira, Image, né? Muitos dizem Ah, Image, a gente sempre se acostumou a falar Image, né? Não sei se vocês aí têm esse costume para nós, para mim, pelo menos, sempre foi a Image, mas sei que o pessoal fala Image, mas enfim, o que importa é que sim, os quadrinhos não eram, o roteiro não era o primor deles, tá? Era a imagem, a imagem, os desenhos, e para isso eles pegam os caras que eram tops dos desenhos na Marvel e que estavam fazendo um bom trabalho naquele início dos anos 90 com Homem-Aranha, que era o caso do Mark Farley, com os X-Men, que era o caso do Jim Lee, com alguns títulos com o X-Factor, que era o caso do Rob Liefeld e tantos outros, Mark Silvestre, enfim, vários daqueles artistas que estavam em alta foram para a Image, para a Image e fundaram aquela editora no intuito de dar plenos direitos aos criadores, né? E criaram lá seus títulos. Aí a gente vai falar aí de Cyberforce, Ultraforce, Force não sei o que lá, Force não sei o que, mas Gen 13, Strike Force, pá, tanta coisa, Brigade, mas o que sobreviveu mesmo ali, que dá para dizer que sobreviveu àqueles tempos e perpetuou durante muito tempo ali, Spaw, Spaw, caiu nas graças do público, era bem desenhada, bem caprichada, com um roteiro que, ok, não é o melhor roteiro de todos os tempos, mas não era um roteiro tão fraco assim, não. E também, Savage Dragon, Savage Dragon também tem muitos números lá fora, aqui nem tanto, ele não conseguiu durar tanto, mas a gente sabe que é um... e a gente sabia na época que era um título diferente, tá? Embora mostrasse um personagem meios paródia do Hulk, mas Savage Dragon trazia algumas coisas bem legais ali, certo? Então, gente, nos anos 90, e eu poderia aqui ficar falando mais tempo sobre os anos 90, mas não vou falar, sabe por quê? Porque eu vou fazer um convite para você que está aí para assistir uma live, tá? No canal do Gustavo Snyder. Canal do Gustavo Snyder, você vai aí, procura no YouTube, bota ali na lupinha, né? Procura Gustavo Snyder, vai lá no canal e nessa segunda-feira, segunda-feira, 8 horas da noite, por volta das 8 horas, às vezes atrasa um pouquinho, questão de ajustes, né? Por volta das 8 horas, eu vou estar lá no canal do meu amigo Gustavo para falar sobre quadrinhos nos anos 90 e também sobre um pouquinho da cultura pop dos anos 90, né? Sobre nerdices, né? Box nerd, você junta aí ao Gustavo Snyder para falar nerdices dos anos 90, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como eu comecei nos quadrinhos, como eu comecei a colecionar, um bate-papo bacana aí com o Gustavo que sempre tem coisas bacanas demais para acrescentar e sabe tudo, um fanzaço da DC, né? Conhece muito e... e a gente não vai lá para debater Marvel e DC, não. A gente vai lá para debater os anos 90. Foram ruins? Foram bons? Será que alguma coisa se salva? Eu digo que hoje a minha visão mudou um pouquinho, mas eu vou contar para vocês lá no canal do Gustavo Snyder, tá? Então, segunda-feira, tá? Segunda-feira, a partir das 8 horas no canal do Gustavo, você vai lá, dá uma espiada, tá? Confere de perto que nessa segunda, dia 27, se eu não me engano, tá? Dia 27, a gente vai estar lá, tá bom? Então, segunda-feira, 27 de maio de 2024, eu vou estar com o Gustavo Snyder debatendo aí os anos 90, conversando um pouco, trazendo curiosidades, falando de alguns lançamentos que pintaram por aqui um pouco mais tarde, dizendo que foi uma porcaria aquele título do Aranha, né? A saga do clone, ou será que não? Será que até lá eu mudo de ideia? Bom, então, é isso, pessoal. Só pra dar uma apimentada aqui e fazer esse convite pra vocês que eu fiz esse vídeo, tá certo? Amanhã, né, nessa segunda-feira, 27 de maio, a gente vai estar no canal do Gustavo Snyder. Falou? Forte abraço, vai aqui embaixo, dá uma comentada, vai acompanhar, vai lá, não vai se arrepender, vai ser um baita de um bate-papo. Valeu, abraço! Tchau!